Oi gente, estamos de volta com mais um DR pra você e pra sua família e com o tema dessa semana. Não sei se eu falo muito sobre ele, né? Afinal, o silêncio mata. O silêncio mata qualquer coisa mesmo, qualquer relacionamento. Fique ligadinho pra você não deixar o silêncio matar o seu relacionamento. O DR de hoje está começando. Não vou falar nada. Já que o Eduardo falou que não vai falar nada, né gente? Eu tenho que falar aqui, alguém tem que falar, né? E geralmente é isso mesmo que acontece no relacionamento. Um decide ficar calado e o outro decide falar. Ou então os dois decidem realmente não falar nada e aí que mata mesmo, né? O silêncio não resolve nada. E não resolve. E existe um grande inimigo. A gente pensa que o inimigo do amor é o ódio, mas o inimigo do amor é a indiferença. E a indiferença é retratada através do silêncio. E muitos homens se tornam, por natureza, silenciosos dentro da família. O homem não fala nada, fica lá recluso, só dá ordem, pede, 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 manda, 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 mas não fala, não comunica nada. Outro dia chegou um casal lá pra gente atender e o casal falou a seguinte frase, falou assim, Não, a gente tá aqui, eu nem sei porquê, porque não tem briga lá em casa, né? Não tem nada, não tem conversa, não tem nada. A gente falou, não, a gente sabe então por que vocês estão aqui, porque o silêncio acaba com qualquer tipo de relacionamento. E às vezes aí na sua casa você acha que tá tudo bem só porque vocês dois estão calados. E aí ficaram indiferentes um ao outro, indiferentes a um relacionamento, mas esse não é o convite que o Senhor tem pro nosso relacionamento. Amor, entra aqui um problema, um desafio, que é os temperamentos, né? Então a gente tem que falar sobre isso, levando em consideração que existem, na verdade, temperamentos diferentes. Tem gente que é introvertida, tem gente que é extrovertida, tem gente que gosta de aparecer em público, tem gente que gosta de ficar escondido. Lá em casa são duas coisas totalmente diferentes, eu sou mais reservada, a Vanessa é mais popular. A Vanessa adora, onde tem gente, a Vanessa gosta. Amo pessoas, fala que tem pessoas, eu quero estar junto. É, e eu gosto do isolamento, eu prefiro ficar numa cabana no meio do mato, pescando, do que ficar conversando com seres humanos. Mas Deus fez a gente pra ser relacional, né? E o problema é quando você se contenta com um temperamento que te isola de todo mundo. E aí, muitas vezes, você tá num relacionamento, né? E você escondendo atrás do seu temperamento, não, eu sou mais na minha mesmo, eu não gosto de falar, não gosto de falar dos meus problemas, não, deixa eu mais quieto, eu resolver as coisas ficando calado. Só que você não tá resolvendo nada ficando calado, né? É importante que o casal tenha comunicação, é importante que vocês discutam as coisas, né? Esse programa chama DR justamente por isso, pra desenvolvermos o nosso relacionamento, a gente precisa discutir sobre ele. A gente manda, às vezes, o casal desenvolver um hábito de orar junto, porque talvez na hora da oração, é o único momento que um vai falar realmente que o coração tá sentindo pro outro. Sim. Então, a oração é esse tempo de comunicar com Deus, né? Mas a gente, às vezes, consegue comunicar com Deus, mas não consegue comunicar com o outro. Aí eu vou falar alguns motivos por que isso acontece. Um deles é que você acostumou a um padrão de comunicação agressivo. Então, tudo que você fala é violentamente ou brutamente, e o outro tá se protegendo, e a proteção que ele faz é o quê? Evitar o confronto através do silêncio. Esse é um desafio muito grande dentro do casamento, dos relacionamentos, porque uma das partes resolve silenciar porque ou o outro é inteligente demais, ou o outro é esperto demais, ou o outro sempre tem a razão, o outro sempre prevalece nas discussões, nas conversas. Então, pra que o outro vai falar, né? Pra que eu vou falar? Então, acaba que um silencia dentro do casamento. É verdade. E aí, outra questão muito grande, né? É o poder de persuasão do outro, né? Manipulação. Manipulação, né? Eu falei persuasão pra ser boazinha, mas manipulação. Então, onde só ele tem a verdade. E aí, dentro do que você falou, né? O outro, ele vai ficando, vai se... Acuado. Não vai dando opinião pra nada. Ou sempre que ele dá, não prevalece a opinião dele. Então, aquele ditado, a sua opinião vai ser ouvida, mas não vai ser acatada. Pra que ele vai falar, né? Então, a pessoa cansa de falar. Então, será que você tem sido essa pessoa que sempre é o detentor da verdade, que não gosta de ser contrariado, né? E aí, você está calando o outro. E o silêncio mata, gente. Mata o outro, mata a personalidade, mata os sonhos, mata o relacionamento, né? O silêncio mata. Você tá achando que você tá sendo sábio? Tem muitas mulheres que acham que... Que é a voz da sabedoria. Você sabe, então eu vou preferir ficar calada. Gente, muitas vezes o silêncio não tem nada de sabedoria no silêncio. Sabedoria está no saber falar no momento certo, na hora certa, do jeito certo. É, e esse problema da comunicação, ele é antigo, né? A comunicação foi falha lá no Éden. No Éden, homem e mulher tinham que ter comunicado sobre o que havia acontecido. Foi um momento de silêncio entre o homem e a mulher. Eles não falaram, simplesmente houve acusação. É, e aí gerou a morte, né? O homem falou pra Deus, foi a mulher que tu me deixa. Então, jogou a culpa em Deus e na mulher. E a mulher falou assim, foi a serpente que me enganou. É. Então, houve ali uma transferência de culpa, derivada do silêncio, que na hora que a mulher deveria ter comunicado com o homem sobre a tentação que ela sofreu, ela se silenciou, preferiu dar a voz à serpente. É. Então, o homem deveria ter protegido a mulher da serpente, não protegeu. Então, ele foi silencioso e omisso, porque deveria ter gritado. É. Deveria ter bradado. E aí, outra questão também do silêncio, que é muito prejudicial pra família, é o silêncio no que diz respeito à criação dos filhos. Um geralmente toma decisão, opinião, né? E o outro prefere, ah, não vou falar nada não, porque eu não mando nada nessa casa, o que ela decidir tá decidido, né? O que ele decidir tá decidido. E aí, deixa, realmente, priva os filhos de viver uma relação equilibrada com os pais, onde pai e mãe, o masculino e o feminino, né? Interferem e participam da criação, do desenvolvimento mesmo. Então, eu vou tocar num outro assunto aqui que vai mexer com muita gente aí. Às vezes, o silêncio, ele tá, por exemplo, você percebe, tem a percepção de uma dificuldade do seu filho, seja motora, seja cognitiva, você percebe que isso existe, mas você silencia. Não conversa com o seu cônjuge e ele não conversa com você. E com mais ninguém sobre isso. E ninguém pode tocar nesse assunto. A criança vai se desenvolvendo. E o negócio vai só piorando. E vocês vão sendo privados de ter um cuidado antecipado com aquela saúde da criança. Então, isso é um silêncio perigoso. Perigoso pra criança, perigoso pro casal, porque na hora que a bomba explodir, a culpa vai ser de quem? É, é. Então, tem sempre um que tem que estar disposto a ter iniciativa de conversar, né? E o outro tem que estar receptivo pra essa conversa, né? É, e não é pensar que o diálogo, ele é um lugar de crescimento pra nossa vida. O diálogo, a conversa, é você expor, não tem como eu fazer a Vanessa adivinhar o que eu tô pensando se eu não conseguir expressar pra ela o meu sentimento. Isso é expressar através da comunicação. Não tem como comunicar em silêncio, eu não sei, lógico, por causa de uma debilidade física. Mas mesmo assim, existe a comunicação pra conversar, mesmo tendo uma debilidade física. É, isso é muito importante, né? Porque a gente não resolve os problemas não falando sobre eles. Aí as pessoas acham que não falar sobre o problema... Cura o problema. Vai curar o problema e não resolve, né? O silêncio, pelo contrário, ele vai prejudicar, o silêncio realmente mata. É porque o silêncio acumula com outras coisas. Então é um silêncio da parte de um ou do outro, aí vem a tentação da comunicação com outra pessoa, aí começam a entrar outros elementos por causa do silêncio. É, e se a mulher... A mulher, né? A mulher tem uma necessidade de falar. Se ela não fala com o marido, ela vai falar com alguém, né? E aí que tá o perigo. E existe uma situação também do muito séria, que é assim, quando um... Por exemplo, nós dois, nós dois temos um acordo. Quando o Eduard fica muito nervoso, ele prefere ficar calado pra ele não falar bobeira, né? Mas isso, gente, é durante um tempo curto, né? Até ele acalmar e a gente... E aí ele vem, tá, agora a gente vai conversar, acalmei, né? E tal. Mas tem gente que se esconde atrás desse temperamento nervoso e fala assim, eu não vou falar pra não brigar, mas não fala é nunca. É, o pessoal confunde a ira com o pecado. A ira não é pecado. Pecado é o que você faz derivado da ira. Então a ira é um momento de indignação. Você pode ter esse momento e eu no meu momento de indignação com uma situação, eu prefiro me calar do que agir naquele momento de raiva. No momento de raiva eu prefiro ficar calado e falar assim, amor, agora se eu falar eu vou te ofender, não tá legal, deixa eu acalmar. Acalmei, gente, a gente resolve. Eu vou lá e falo, ó, aquilo ali foi isso, foi aquilo, não foi legal, você entendeu? A minha indignação? Não, amor, entendi, me perdoa. Então assim, não, mano, foi isso que eu quis dizer, vamos resolver, foi outra coisa. Aí a gente resolve. Mas se eu deixar aquela ira passar de um dia pro outro, sabe o que acontece? Acumula a ira do outro dia. E a Bíblia fala assim, não deixe-se pôr o sol sobre a vossa ira. E basta cada dia o seu mal. O mal tem que acabar naquele dia, não deixa mal pro outro dia, não. E às vezes você tá aí em silêncio e tá pensando como conversar, como começar essa conversa, né? Que horas? Gente, você tem que começar pelo começo. Não tem como, não tem uma regrinha, né? Eu dou só uma dica. Tem coisas que a gente não vai conseguir conversar, porque as marcas já estão muito profundas das feridas que foram feitas. Eu sugiro que você chame um pastor, um líder, uma pessoa capacitada... Mediador, né? Pra mediar essa conversa, porque aí ele pode facilitar, até provocar, né? Eu e o Vanessa somos provocadores natos de outros casais. A gente atende muitos casais por semana, então a gente tem a habilidade de provocar situações, porque a gente percebe. De trazer pra fora, sabe? Às vezes aquilo ali tá muito escondidinho e a gente vem... E às vezes é uma ferida que tá ali, que a pessoa silenciou ela pra não doer mais. Mas ela tá doendo e ela não tá percebendo que tá doendo. Então a gente às vezes tem que cutucar uma ferida, né? E a gente entende que Deus às vezes permite que a ferida seja aberta, pra que ele traga cura. Tem machucado, quem é médico da área de saúde aí, se você não arrancar aquela crosta, não tirar aquela bactéria que tá ali, espremer aquele carnegão, aquele... Crédodo! Se você não tirar aquela podridão pra fora, você não consegue curar a ferida. Então tem que tirar, passar um guento santo ungido ali e curar aquilo ali. Então a gente quer que você entenda que o desafio do silêncio não é porque... Ah, eu não quero ofender. Não, não usa isso como desculpa. O ofender é um tempo até pra você se acalmar, mas depois vem e resolve a situação. Tem a conversa madura, gente, né? O casal é casou, né? Pra casar você precisa ter maturidade. Então tenha a conversa madura, sente assim, ó, igual a gente tá aqui, né? Sente e converse. É importante, se você não dá conta de fazer sozinho isso ainda, como o Eduardo falou, procura um mediador. O importante é você não decidir ficar em silêncio, é você não ficar em silêncio, porque o silêncio mata. E é isso aí, se o silêncio mata, ele pode ser raiz de coisas do passado que estão te fazendo muito mal. Então a gente pede, mais uma vez, né? Peça ajuda, não ande sozinho, nem sozinha. Procure um companheiro, um homem de Deus, um homem que possa te ouvir, né? A gente quer que a igreja seja esse lugar de ouvir, um ao outro. A gente tá aqui, a gente quando tem pendenga pra resolver, a gente chama os nossos pastores, conversa com eles com maior notoriedade, porque não somos melhores do que ninguém, ninguém é autossuficiente, né? Então, a gente quer deixar esse recado pra você, né? Como família, a gente quer que você olhe um pro outro, né? Saiba que, às vezes, o silêncio do outro é uma dor escondida, e a gente quer ajudar, né? Sair desse lugar de silêncio, pra que Deus possa vir com uma palavra revigoradora pra esse relacionamento, em nome de Jesus. Amém! Então, o DR vai ficando por aqui, mas nunca é em silêncio. A gente sempre conversando, porque isso desenvolve relacionamento. Eu pensei que não ia falar e falei. É! Beijo, gente! Até mais! Até mais!